O final de semana vai ser de muito calor para o Oswaldo Cruzense, o sábado é de sol, sábado e domingo, sol com nuvem sem previsão de chuva amanhã, vamos bater 35 graus de máxima com mínima de 21, não tem previsão de chuva para sábado e nem para domingo, o Oswaldo Cruz terá 35 de máxima, 20 graus de mínima, portanto, umidade relativa do ar baixa em todo final de semana, aproveite, mas beba bastante água, informações são do Instituto Climatempo.